Dica de negócio, em São Paulo a empresa fabrica máquina para produzir bótons. O equipamento é pequeno e barato, custa menos de 600 reais. A mini máquina pesa 3 quilos, é fácil de manusear e tem alta produtividade. Ela faz uma peça a cada 20 segundos, veja só. A maquininha tem 24 centímetros de altura. Esta é uma mini fábrica que você segura na mão. Ela faz bótons, essa pecinha de propaganda que as pessoas fixam no peito. Diferencial de mercado do equipamento, o tamanho e o preço, ambos pequenos. O equipamento foi desenvolvido pelo empresário Olavo Cardenas. Nós identificamos a carência de bótons no Brasil. Então, aí nós vimos realmente uma oportunidade em se fazer um produto que a gente pudesse pulverizar por meio dos novos empreendedores. Para fabricar os bótons, é preciso ter um computador e uma impressora. A empresa fornece um programa para criar e diagramar as imagens no bóton. É só escolher o tamanho e imprimir em papel comum. E a empresa também fornece os insumos para a produção. A base de plástico, a concha ou parte de cima, o alfinete para fixar e o plástico protetor. Você prende a máquina numa mesa e começa a trabalhar. É assim que se faz um bóton, Marcelo. Pela, película plástica, impressão, o anel guia, a parte superior. Segunda operação, você coloca a parte inferior e fecha o bóton. Bóton pronto. A máquina faz bótons em quatro tamanhos. O kit vem com uma matriz. Para fazer outros tamanhos, é preciso comprar as outras matrizes. Considerando só a matéria-prima, o custo de um bóton de 25 milímetros é de R$ 0,22. Preço médio de venda, R$ 0,80. Em 20 segundos, você faz um bóton. Dá para produzir mil peças e faturar R$ 800 por dia. Ou seja, teoricamente, o equipamento se paga com um dia de trabalho. Fabricar é fácil. A questão é como vender o bóton. E aí, é outra história. Departamento comercial é essencial para qualquer empresa. É preciso estruturá-lo. Fazer um site e visitar clientes com amostras é um bom começo. Você pode vender para batizado, para festas, faculdades, igrejas, Copa do Mundo, que é um tema que nós temos agora e que realmente vai ajudar. Fred Oliveira comprou a máquina de fazer bótons. Ela montou um pequeno negócio em casa, no começo deste ano. E em 15 dias, recuperou o investimento na máquina. Ela produz 3 mil bótons por mês. Os clientes são empresas do segmento de construção civil, informática e moda. É fácil vender. É um produto barato, que o cliente pode distribuir como brinde e fazer o marketing da empresa dele. Comprar uma máquina para produzir bótons é um negócio que tem limites, adverte o consultor Sebastião de Oliveira. Para ganhar mais, o ideal é que o bóton seja agregado a outros produtos ou serviços. Você já atua em determinados mercados e aquelas empresas daquele mercado, você sabe que normalmente elas adquirem esse tipo de serviço, esse tipo de produto. Então você pode colocar isso como mais um item dentro da sua carteira de serviço, dentro da sua carteira de produtos. No começo do ano, o empresário Ederson Finotti comprou uma máquina de bóton para conquistar novos clientes para a sua fábrica de repuxo. Ele produz nesta pequena indústria baldes, panelas, tachos e churrasqueiras. E com o bóton, ele acha mais fácil estabelecer um relacionamento comercial com os clientes. É uma esca. Como ele tem um valor agregado baixo, a gente consegue abrir portas, através dele a gente consegue entrar na área do repuxo também. Em três meses, a máquina de bóton abriu 40 novos clientes para a indústria de repuxo. Além disso, gerou um faturamento extra de R$ 4 mil por mês. A gente imaginava uma demanda baixa, imaginava que não teria tanta saída, só que tem saído bastante peças, não só para o nosso foco, que eram clientes voltados ao repuxo, mas também para lojas, restaurantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando se fala de bóton, a cultura do bóton lá é muito mais forte do que aqui. O que dá para antever, que a gente tem espaço aqui ainda para crescer nesse tipo de segmento específico. Tem mercado. A questão é realmente trabalhar muito, ter a carteira de cliente, ter contato e ir atrás.